A chegada do Emmanuel foi mais um motivo para cair nesse mundão e apresentar e conhecer cada pedacinho desse planeta azul. A criança aprende o que o rodeia e absorve tudo e ainda replica os comportamentos. É essencial ter total cuidado com suas atitudes e linguagens nessa fase. Queremos criar um cidadão do mundo, ligado a arte, cultura e humanidade. Esse também foi um dos grandes motivos que resolvemos viajar com ele para, a todo momento, viver esta fase intensamente. E além disso, nossa missão também é encorajar cada vez mais famílias a colocarem seus pés na estrada e ver que viajar em família é possível e muito divertido. Transcrição e Legendas Pedro Negri